Vir de outra cidade em busca de serviço médico no Hospital Universitário de Santa Maria. Situação que ocorre quase todos os dias. Buscar um local para ficar um ou mais dias, quem sabe até meses, é outra situação recorrente para muitos pacientes. E foi pensando nessas pessoas que em 1993 surgia a Associação Leão Deles. O objetivo do local é prestar auxílio a pacientes e seus acompanhantes. Quando as pessoas chegam aqui, elas chegam assim, transtornadas, porque saíram do seu lar e vieram para um lugar que não conhecem a cidade. Eles chegam muito perdidos aqui. O que a gente faz? No primeiro momento a gente acalma, acomoda, diz que aqui vai dar tudo certo, que eles vão ser bem acolhidos, como são, e daí eles vão se enturmando na casa com todos os voluntários e vão vendo a importância da casa aqui para a cidade. E nós acolhemos só pessoas de fora de Santa Maria, porque quem mora em Santa Maria não precisa desse acolhimento. O foco da Associação é prestar toda a ajuda para pessoas que estejam em trânsito e sem condições de autossustento durante o tratamento de doenças fora das suas residências. No local, é disponibilizado orientação com equipe especializada, através de psicólogos, assistentes sociais, instalações com área de lazer, serviços de lavanderia, quartos mobiliados e toda essa ajuda de forma gratuita. Nós temos aqui 20 leitos. Cada leito acomoda duas pessoas, porque uma fica com o doente lá no USME e a outra fica aqui na casa. E aí eles vão fazendo essa troca, um de dia, o outro de noite. E nós temos aqui também, nós oferecemos, nós atendemos 138 municípios esse mês que passou. E também servimos 6.349 refeições, almoço, café e janta. E fora eles fazem também um café de tarde, fora outras coisas, mas as refeições foram estas. As pessoas aqui, nós temos de toda a metade sul do Rio Grande, vem para cá. E mais temos também pessoas do Pará, que está fazendo transplante de medula. Nós temos pessoas que já vieram da Argentina, temos indígenas que já passaram por aqui, de São Paulo, de Porto Alegre, enfim. Quando a gente vai se dando conta, a nossa casa está abraçando quase que todo, vamos dizer assim, o Brasil, né? Porque já tivemos muitas pessoas de fora do Rio Grande também aqui. Já são 30 anos em que a Associação Leão Dennis faz um trabalho de acolhimento para pessoas que estão em tratamento no Hospital Universitário aqui de Santa Maria. Este local recebe pessoas de todos os municípios aqui do nosso estado e também de todos os cantos deste Brasil. E quem por aqui se hospeda, considera este local a sua segunda casa e carrega com gratidão e respeito o trabalho aqui desenvolvido. Eu estou desde março, dia 6 de março, a gente veio, a mulher veio fazer uma operação, uma operação meio complicada, né? Mas graças a Deus, deu tudo certo. Aí a gente achou a casa aqui e fomos bem acolhidos, decoração mesmo, eu agradeço, não tenho palavra para dizer mesmo, decoração. Desde março nós estamos frequentando a casa, estamos ouvindo a casa. E agora desde dia 8 de outubro, nós temos aqui, ela está fazendo as rádios e agora dia 24 termina as rádios. E a gente está muito bem acolhido e aqui é uma casa que a gente pega amizade com todos, de tudo que a cidade tem, né? Eles apoiam de toda a cidade. Então a gente é uma família aqui, uma família, um se ajuda, um ajuda o outro e o outro se ajuda. Todo mundo são carinhosos com a gente. É uma amizade muito profunda. A associação, além de ser uma segunda casa para tantas famílias que vêm para Santa Maria, é um lugar que não mede esforços para auxiliar quem precisa. O lugar funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano. Um trabalho gratificante para quem já dedica 18 anos de serviços na instituição. Para mim é uma grande satisfação me completa completamente trabalhar aqui e me sinto muito bem e ajudando as pessoas. e aí e aí e aí